Inibitrol, se você entrou nesse vídeo, já ouviu falar desse produto, como eu já tinha escutado falar há um tempo, eu finalmente encontrei o Inibitrol, tô fazendo uso dele há bem pouco tempo aí, mas eu vim dar o meu depoimento, falar sobre esse produto aí, que pra mim é totalmente diferenciado. Então, se tu quer saber se o Inibitrol funciona, se vale a pena, se é um produto aí que emagrece, se dá pra você confiar, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te falar tudo o que eu sei pra te tomar a melhor decisão. Só antes de continuar, eu vou te dar uma dica, tá? Eu tinha falado dele pra uma amiga minha, e eu compartilhei o site que é do fabricante, que nem eu deixei aqui na descrição, pra se você quiser conhecer, e ali no comentário. Só que aí ela acabou que não adquiriu, e foi no outro anúncio e adquiriu. Não é o mesmo produto, não é o Inibitrol oficial, então preste atenção. O Inibitrol, esse que realmente emagrece, tem muita gente aí já comentando desse produto, porque ele quase não tava na mídia, ele era vendido em outro país e chegou recentemente no Brasil, então tome um certo cuidado, tá? Pra ser o oficial, tem que ser do site de quem fabricou, afinal de contas eles levam um tempão testando o produto pra realmente colocar ele pra venda, né? Então por isso que o Inibitrol aí tá tão em alta, ele já ajudou mais de 205 mil pessoas, isso mesmo. Ah, o site tá na descrição. E isso me chamou muita atenção, eu já sabia dele antes, até que chegou aqui uma amiga minha mora afora, eu já tinha me falado dele, porque ele tira muita vontade de comer, tira ansiedade, tira compulsão por doce, que eu sou louca, sou louca por doce, gosto de comer, a gente tem prazer, aqui em casa a gente faz janta, a gente sai, então só quem é gordinho sabe do que eu tô falando. E eu nessa sempre tô tentando algo que possa me ajudar, dessas eu fico um tempo fazendo uso, emagreço, infelizmente depois eu volto a engordar, tô sempre procurando algo melhor. E o Inibitrol, tô fazendo uso dele não faz muito tempo, eu já emagreci vários quilos, tô desintoxicando, tô desinchando, porque eu engordei muito, mas muito depois da pandemia, não foram assim 20, 30 quilos, foram muito mais, tá? E eu não conseguia, voltava um pouquinho e com o Inibitrol, pela primeira vez eu tô sentindo que eu vou conseguir de novo, né? E realmente, eu tenho muita vontade com ele, naturalmente eu tô deixando de ter aquela fome voraz que eu tinha, porque eu odeio passar fome, nada pior do que isso, mas foi natural. Fazendo uso dele, né? Ah, todos os dias, tá? Porque uma outra primaminha também indiquei e ela esquecia de tomar. Não tem suplemento natural que vá fazer efeito se você não for ser ao uso dele, então preste muita atenção. Tem que ser, né? Todos os dias, e porque ele vai suplementar. Ele tem uma série de benefícios, não tem contraindicação, tá? Não vai te fazer mal, pelo contrário. O Inibitrol vai emagrecer, vai funcionar, né? É totalmente confiável fazendo o uso dele todos os dias e, claro, você tem que dar um tempo pro organismo, porque afinal de contas a gente não engordou 30 quilos em um mês. Então, claro que tu já nota a diferença no primeiro mês, no segundo, mas tu tem que dar um tempo ali no mínimo de 4 a 6 meses, né? Ou 3 a 6 meses, dependendo do organismo, pra... E, claro, tu pode continuar. Por quê? Porque ele é um suplemento, ele só vai te trazer benefícios, saúde, nada além disso. Então, realmente, melhorei minha autoestima, eu tô com mais vontade de trabalhar, mais vontade de fazer as coisas, porque eu não tinha vontade nem de sair de casa mais. Ó, vou dizer, eu trabalhava porque eu era obrigada, né? Então, se tu quer conhecer também esse produto, que tem me feito bem pra algumas pessoas aqui da minha família também, que já adquiriram, eu vou te deixar o site oficial, porque como eu te disse lá no início, tem aí outros sites e não é esse aqui que eu tô explicando pra vocês, talvez seja parecido, mas não vai te fazer o efeito que se faz, tá? E daí eu deixei na descrição, no primeiro comentário.